Calma, 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 o episódio já vai começar, mas antes faz o seguinte, deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho. Ó, você tem aquele amigo que você gosta muito? Então compartilha o vídeo com ele pra você assistir junto com aquela pipoquinha do seu lado. E também, você sabia que eu tenho outros dois canais? Sim, galera, tá aqui na descrição o link, pode ir lá se inscrever também. E outra novidade, que eu não posto só um vídeo por dia, sai três vídeos aqui, meio-dia, 17 horas e 21 horas. E também, galera, eu não tô postando só série, tá saindo outros vídeos bem legais aqui no canal que vocês estão curtindo demais. E ó, outro aviso, vamos aí, hashtag 2 milhões, pra quê? Filme do Vida do Crime, meu parceiro. Sem mais rolação, sem mais delonga, sim, bora pro vídeo. Tio, eu tô com ódio, mais um ódio. O que aconteceu, comandante? O que você tá pegando, mano? O que tá de acontecer, gajo, é que tem o meu braço direito aqui caído na minha frente, morto, sabe? Como assim, comandante? É isso que tá acontecendo. É isso mesmo, cabeça de fósforo. Você se importa com a parceria que a gente tem? Não, comandante, eu me importo, pô. Me importo por quê, tio? O que tem a ver, mano? Você tem certeza? Absoluta. Você se importa? E... Você quer vir comigo nessa? Nessa o quê, comandante? Você vai aceitar ou não entrar comigo nessa guerra? Caraca, comandante, de novo esse bagulho, mano? De bagulho de treta com máfia? Não, tranquilo. Em nome da nossa parceria, comandante, eu aceito. Porém, você não vai gostar dos meus métodos. Hahaha. Então, comandante, como eu te passei aí certinho, tá ligado? Vai ser dessa maneira aí, entendeu? Vou te ajudar aí nessa guerra aí, conforme você tá querendo. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, demorou? Eu entendo aí. Então, gajo, faz o seguinte. Me encontra antes que o sol se aponha nessa localização que eu vou te mandar, certo? Não, não, fio irmão. A gente tá muito, muito furioso. Não, não, fio irmão, fio irmão. Pode ficar tranquilo aí que a gente vai resolver. Aham, aham. Não, tá suave. É nóis, comandante. Falou, doido. Caramba, véi. Só problema, mano. Só problema atrás de BO, tio. Agora essa parada, mano. Cadê, véi? Essa menina, tio. Do nada explodiu. O carro ali sumiu, velho. Desapareceu. Mas não dá nada não, mano. Não dá nada não. Vou resolver essa parada aqui direitinho, tá ligado? Vai ser... Vai ser bagulho o jogo rápido mesmo. Porque, mano, essa parada aí eu vou ficar com o comandante aí. Só até resolver esse negócio dessa droga aí, né, mano? Afastar esse... Oh, oh, oh. E aí, tio? Tá tirando, rapá? É só até afastar isso, pelo menos esse inimigo aí que tá causando esses problemas aí, entendeu? Esse bagulho aí, tá ligado? Eu preciso... Eu preciso entender também, mano. O que que tá acontecendo aí desse bagulho aí, desse tesouro aí, desse comandante aí? Por que que... Que tanto aí, véi? Que tanto tão querendo, velho? Mas não dá nada não. Esse bagulho aí do ajudar ele é a cota de eu conseguir aí ganhar um tempo aí até a gente poder voltar pra quebrada, até poder reerguer essa daí. Deixar tudo em ordem aí, como tem que ser sempre, né? Deixa eu ir lá na tropa, dar um salve na tropa e avisar esse bagulho aí, tio. Chegando aqui na quebrada aqui, mano. Meu, que carro lazarento que aquele maluco do mecânico emprestou, tio. Da mecânico não, né? Lá do desmanche lá, sei lá que bagulho aqui. Mano, que carro baixo do caramba, tio. Pega tudo que não sei o quê. Olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, ladrão. Olha isso, mano. Olha isso. Oi, 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 oi. Ah, não. Cadê a tropa, mano? Vou dar um salve neles aqui. Porque esse bagulho tá pegando em tudo, que já vou dar... Aqui. Olha o gambá aqui. Deixa eu encostar aqui. Ele vem correndo. E aí, ô gambá? Pô, cabia de você. Tá na moeda mesmo, hein? Nossa senhora. Tá na moeda o quê, tio? Que carro? Esse carro não é meu, não, doido. Esse carro é emprestado, doido. Esse carro não é nosso, não. Cadê o... Cadê os caras da quebrada, hein, mano? Cadê o mosca? Bicho, o mosca tá fazendo negócio ali na ventinha. O outro tá lá no norte. O Magrela. Certeza que tem um jogando aqui, né? Tão jogando... Tá jogando nada, não, cabeça. Como assim, mano? Tem ninguém, não. Cadê os caras? Então, o Magrela tá pra lá. O Matracão tá fazendo não sei o quê lá. Tá vendendo fruta com o Luquir. Vendendo o quê? Tá vendendo fruta na quebrada. Você não consegue ver, não? Tô vendendo goiaba agora. Que bagulho, que porcaria é essa daí que eles tão vendendo? Tinha o bagulho do bom? Não sei, não. É do bom. Tá vendo? Tá vendo? É do goiaba com os bagulho doido aí. Aí, cabeça. A Drica tá mexendo com os cachorros lá. Que ela foi lá ver o cachorro dela. Cachorro? É, tá vendo? É um cachorro lá. É um... Caramba. Não sei se é pastolinha a mão. Não, não, não. Seguinte. Se liga, se liga. Já vou dar o papo, tá ligado? Não tem como eu esperar, entendeu? Como tá todo mundo da tropa aí, tá na função. Tá todo mundo trabalhando aí, fazendo os bagulho que tem que fazer de cada um. Seguinte, ô gambá. Você vai ficar no comando da favela até a segunda ordem. Demorou, mano? E se alguém achar ruim, mano. Se alguém achar ruim, pode mandar me ligar. Demorou, mano? Com certeza, cabe. Deixa com nóis. Ah, fica tranquilo, né? Vai comandar um negócio aqui bonito. Não vou me arrepender não, né, gambá? Oxê. Logo eu acabei de fosse. Você é louco. Não vai se arrepender nada. Então demorou então. Você já agiliza esse bagulho aí. Já tudo certinho. Você tá no comando até a segunda ordem, como eu já disse. Demorou, mano? Então demorou, demorou. Eu tinha mais coisa pra fazer aí. Demorou. Boa hora de casa. Vamos trabalhar. Vamos, mano. E aí, tiozinho? Sai da ré. Ih, já começou da ordem no bagulho já. Tio, mano, não dá nada não. O bagulho ali tá no comando aí. Não achei ninguém da tropa. Fica o gambá mesmo. Eu vou resolver os bagulho que eu tenho que resolver. Ô, meus capangos. Olha só como que a gente está. Muito perto de onde que a gente já estava, hein, ó. Muito próximo de invadir e pegar aquele tesouro de marcha portuguesa. Olha só como está. Dá pra gente entrar por aqui. Por ali também tem como. Muito bom, muito bom, muito bom. Oba, chegaram na hora certa. É, chefe, tudo bem? Oba, tudo certo. Então, acabamos de chegar da missão que você deste, né? Tanto eu quanto o Juju Perigosa. A gente conseguiu aí fazer a eliminação do braço direito do velhote português lá que o senhor pediu, né? E o que acontece, chefe? Juju Perigosa já conseguiu já explodir o carro que foi utilizado. Porém, parece que ela tem nos um pedido pra você, chefe. Ah, entendi. Juju Perigosa, pudeste falar, sim, o que queres? Senhor Ruslan, gostaria de saber se posso tirar uma folga hoje pra visitar minha avó, pois ela é minha única família. Não, 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 Juju Perigosa. Não, 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 não dá, este. Sua família somos nós, entendeu? Não tem como você ir, não dá pra você ir, entendeu? E peço, olha, uma coisa, tá? Mantenha o respeito com a gente e respeita a família que te abraçou. Entendeste? Ai, ai. E outra coisa, rapaz, e aí, ó. Falar um negócio aí, ó. Sim, chefe. O chefe do crime lá, o Cabeça de Fósforo, ele foi visto lá com o velhote português, entendeu? E... Queria saber aí o que que eles estão tramando aí, o que que ela tá tramando aí, entendeu? Ô, chefe, eu não sei muito, entendeu? Mas por que o senhor já não aproveita e manda a Juju Perigosa descobrir o que eles estão tramando? Isso é um trabalho perfeito para ela, ela pode mostrar um pouco mais de serviço fazendo isso, o que tu acha? Ah, muito interessante. Juju Perigosa, este lá e sabeste por que eles estão tramando contra nós. Pode ir lá, minha filha. Pedi folga pra ver família, olha lá. Você viu isso, chefe, você viu isso, ela... Meu Deus do céu, eu... É, mas ô, chefe, agora que iremos, é, conseguimos executar aí o braço direito de comandante, é, o senhor sabe que praticamente a guerra já está declarada, né? Aparentemente agora eles vão querer cair pra cima, né? O senhor sabe disso. Com certeza, com certeza. Só basta nós se prepararmos e esperar a guerra. O senhor quer que eu comece já a pedir para reforçar a base, reforçar armamento, mais alguma coisa desse tipo? Com certeza. Pediste para reforçar a base, pediste para solicitar novos armamentos e... Vamos se preparar para a guerra, confio em ti e arrumaste tudo isso aí pra gente. Tudo bem, chefe, vou começar a organizar tudo isso daí para a segurança do senhor estar aqui. Obrigado. Ok. Relaxa, comandante, relaxa que eu tô chegando, Fiona. Vai resolver esse problema aí, esses rostos safados. Você vai ver, né? Já vai invadir o bagulho lá doidão, tio. Cadê? Vai, vai, vai. Acelera, mano. Acelera. Calma o comandante. Calma o que ele já tá chegando aqui, ó. O bagulho é aqui, ó. Nossa senhora. Nossa, nossa. Nossa, moleque. Eita, eita. Passa não, passa não, passa não. Cadê, 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 cadê? Ah, é aqui, mano. A fortaleza do comandante, doidão. Dá um li... Eita. Olha os caras aí, tio. Cheio de capanga. É cachorro. E aí, comandante, firme e forte. Seguinte, tô aqui já na disposição. Bora que bora. Vamos invadir aqueles rostos safados lá, né? Vai meter pipoco lá pro rumo daqueles comédia. Bora? Bora? O que que foi, tio? Tá rindo do quê, ladrão? Eu acho que eu acabei sendo forte. A gente não vai assim, não, sem... Que homem não vai assim, ó, comandante? Olha o tanto de homem que cê tem aí, tio. Vamos logo invadir o bagulagem a meter bala nesses comédia aí, doido. Cabeça de fósforo. O que foi? A máfia não funciona assim, não, cabeça. A gente tem um plano total por trás disso, sabe? A gente tem que estudar um lugar certinho. Não é assim? Vamos de pronto. Entendeu? Ixi, só tem disposição. Como assim? Como assim? Olha, eu vou já começar te dizendo. Você sabe por que tá aqui, né? Sim, pá. Nós ir lá atacar a máfia pra gente já... Não. O bagulho aí já eliminar esse inimigo aí e eu voltar pra minha quebrada, voltar a ser o que era antes, pô. Tá ligado? Cabeça de fósforo não é só por causa disso. Você sabe por que eu te disse pra você vir aqui? Porque, cabeça, eu e meus capangas, como você sabe, tenho braços direitos igual aquele lá, infelizmente, que ele faleceu, que eu não gosto nem de lembrar. A gente andou te estudando, sabe? Com você aí, amigo meu, há muito tempo correndo ou não. Estudando ou eu, comandante? Tá tirando? O inimigo é outro, né? Eu não, tio. Tá doido? E aí esse cara aí se aproximando aí? Tá achando o quê? Oi, fica tranquilo, 02. A gente tá dizendo... Estou dizendo no modo Cabeça de fósforo. A gente olhou andando, olhando os artigos, com os planos que você montava, que nenhuma polícia conseguia combater com os planos seus, entendeu? Seus planos eram muito bem feitos, muito bem planejados, sabe? E foi um dos motivos que eu fiz você chegar mais próximo para me ajudar nisso, entendeu? Tô ligado, tô ligado. Isso me interessa muito bem. Mas, Cabeça, isso não tá num traje muito bom pra invadir lá, não, viu? Não, não, independente de traje, não sei... Ô, comandante, primeiramente, tu tá me chamando aqui por quê? Tu tá querendo aqui a minha mentalidade pra criar um plano aí, um bagulho assim. É isso que você tá falando? Isso mesmo, Cabeça de fósforo. Eu sei que você... Tá precisando fazer uns planos bem... Muito bem feitos, certo? Com uma máfia aqui, você já vai ter uma ajudinha a mais. Eu acho que juntando as nossas duas experiências, a gente pode fazer um plano magnífico, sabe? Aham, não, pô, pá. Ih, chega num ponto bom. Não, pode pá. Mas, seguinte, ô comandante, a gente tem que ver aí por onde que a gente começa primeiramente, tá ligado? Onde que você quer começar esse bagulho aí? Ô, Yasgai, isso aí é onde, primeiramente, por onde você tem que começar. Primeiramente, você tem que entrar lá dentro e tirar essa roupa que tá horrível. Você tem que ficar trajado máfia. Como assim? Oxi, oxi, oxi. Você não tá num traje adequado pra você tá na máfia, o Cabeça de fósforo. Então, ó, o 02 aqui vai te acompanhar, certo? Você pega uma blusa que tá lá dentro e você vem entrajado, certo? Vou te esperar aqui fora, tranquilo? Não, vou deixar o bagulho aqui encostado na motoca aqui então, tranquilo. Vão lá me trocar então. Vai lá, 02, vai lá. Meu Deus do céu, tá de brincadeira mesmo, tio. Eita, pega. Tô sentindo até um pouco mais diferenciado nesse bagulho aqui, tio. Olha a arma que os caras meio descolou, mano. Tá maluco, hein? E aí, comandante? Oi, as cabeças do fósforo. Agora sim você tá trajado como um mafioso, né? O bagulho agora tá filé? O bagulho tá da hora, tio? Oi, agora está pronto, hein? Tá, então. E agora como que vai ser, comandante? O que a gente vai ter que fazer agora, tio? Oi, então, o cabeças do fósforo. Agora que tá tudo pronto, você está já bem trajado, com armamento muito bem forte. A gente precisa falar sobre o plano, né, cabeças do fósforo, o mais importante. Então, comandante, sobre esse bagulho aí do plano, tá ligado? Eu já tenho uma parada em mente aí que eu quero passar pra você, entendeu? Acho que vai ser algo que... É, acho que vai ser algo que você vai gostar, tá ligado? Vai ser uma parada aí diferenciada aí. Que o bagulho, esse... Como é que é o nome do... É... Rosano? Ruslan. Ruslan, isso. Vai ser algo que esse Ruslan aí, ó. Vai ter se arrependido muito de ter mexido com o senhor, tá ligado? Tranquilo. Então, vamos entrar com a cabeças do fósforo. Opa. E vamos botar esse plano aí em ação. Demorou. Bora, comandante. Ô, Luquio. Fala aí, moça. E as goiabas que você tá vendendo aí, essas paradas aí? Agora tá tempo, mano. A goiaba acabou, mano. A goiaba acabou, mano. Agora só manga. Tem a verde também. Acabou, Luquio. Acabou, pô. Que repôs. Para dessa daqui. Que negócio que é esse daí, doido? Oxi. Perdeu o cabeça. E aí? Perdeu o cabeça. Não tem cabelo de fósforo, só que o cabeça tá resolvendo os negócios. Agora é... Ó, deixa eu já explicar com vocês aí, ó. Já deixa eu explicar pra vocês, ó. O que tá acontecendo é o seguinte. Cabeça de fósforo tá resolvendo os negócios, sabe? E quem tá acontecendo o bagulho aí, quem tá na voz do bagulho agora sou eu, entendeu? Então, ó, já vamos começando aí já trabalhar, demorou. Aí, ó, o que tá com o tijolo na mão aí também, ó. Já bora trabalhar. Me pega um soquinho lá que eu tô com sede, tá bom? É o quê? Parceiro, o cabeça colocou você na responsa da favela? É isso mesmo, ô, ô, ô... Perdeu... É, mosca. É isso mesmo. É isso mesmo, ô. Demorou o que você pediu pra gente fazer aí? É, então, o que tá do tijolo na mão aí, ó. Pode pegar aí... É o que eu vou... Ah, o Luquio. Pode ser. É... Pode pegar pra mim uma uva? Que eu tô com... Que eu quero uma uva. Pega a uva lá pra ele lá ou... Pega a uva, já deixa aqui do lado. Relaxa, que eu vou pegar direto do pé pra você. Você que espera aí. É direto do pé. E eu, é pra fazer o quê aqui, meu... Você é? Ah, você se você quiser. Ó, é. Limpa a quebrada, tá muito sujo. Eu tô achando que tá muito sujo a quebrada, sabe? É. É. Ô, ô, de... Toa isso só? É isso aí, só isso aí. Ô, de zoe vermelho aí, ô, coisa aí. Nem fala nada. Nem quero ouvir sua voz. Eu quero que você pegue e limpa todos os carros aí, tá? Ó, e meu carro novo tá ali. Limpa esse aqui também, ó. Esse daqui é nosso agora. Ô, Zé Corubu aí, não sei que bicho doido que você é aí, ó. Fala o favor aí pra mim. Pega... Deixa eu ver o que você pode fazer aqui pra mim. É... Olha, cara. Você, você passa aí na... Nessa favela aí, que tem que... Fala pra todo mundo vir aqui que tem que saber quem que eu sou, entendeu? Entendeu? Você tem que fazer o que eu quero. É... E traz churrasqueira pra mim. Na verdade, não faz essa coisa. Traz churrasqueira pra mim, entendeu? Ô, fiel, não vou fazer nada dessa fita, não, mano. Poucas ideias que você... Demorou... Não, não. Fechou. Vai, mano. Não vou fazer nada, não. Vai. Fechou. Isso mesmo. Falou. Isso mesmo. Cala sua boca pra negócio. Aí, pronto. Cadê? Cadê minhas uvas? Ô, tijolo! Cadê minha uva? Quero minha uva. Cadê? Sua uva? Sua uva? Cadê minha uva? Tá aqui, rapaz. Pega essa uva aí, ó. Come aí, ó. Tó. Não, não quero comer agora, não. Não falei que eu queria comer? Não falei que eu queria comer? Nem te falo onde que eu peguei essa uva. Tó, come aí. Ó, você pegou essa uva. Nada, come aí. Ah, é? E, ô, fiel, poucas ideias com você. Ó, o bagulho é o seguinte, fiel. Eu não quero saber, mano. Aí. O cabeça tá sabendo dessa fita, fiel? Aí, mano. Eu não vou ficar tendo ordem de você, não. Tá ligado? Ô, fiel, ô... Zé Carubuzinho aí, ó. Cala sua boca que o cabelo já tá sabendo, tá bom? Então, ó, você vai ter que fazer o que eu mando. Agora é eu que tô na contenção do bagulho, entendeu? Ô, filhão. O negócio é o seguinte, fiel, eu tô começando a me estressar, parceira. Aí, vai ser poucas ideias com você. Se o cabelo ficar sabendo disso daqui, fiel, você vai ver o que vai acontecer. Ó, ô, fiel, o negócio é o seguinte. Você vai pegar, você vai embora daqui, que eu não quero saber. Ó, ó, ó. Infelizmente, eu estou te mandando embora daqui. Tchau. Ó, cabeça vai ficar me embolada. Mas vai, sobe, sobe, fiel, sobe. Vai, 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 começa andando. Não, demorou, parceira. É isso mesmo. Vai, poucas ideias. É isso mesmo, é isso mesmo. Vai, saco nada, hein. Vai, vai, vai andando, matrocão, vai andando, vai. Ah, vai. Vai se lasca, vai, some, some. Aí, quem que é o próximo? Vocês é o próximo? É o quê? Você expulsa da quebrada? É isso mesmo. Ó, deixa eu falar. Nos sapatinhos, nos sapatinhos. Eu quero o Suzano e nos sapatinhos. Você aqui, ó, vai limpar a quebrada. E você aqui traz a uva. Eu quero uma uva. Falei que eu quero uma uva. Demorou, então vou lá limpar lá. Eu quero uva na minha boca. Esquece, hein, demorou. É isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Ó, quero uva na minha boca, hein, ô, bochecha. Isso mesmo. O que você me chamou? Nada não. Vai, só faz o que eu tô pedindo. Cabeça não vai gostar, mas... Não é que tá no comando. É, comandante. Como eu já te expliquei, né, o plano... Vai ser da maneira que eu te falei, então, né? É só mandar, então, cabeça de focha. Mas esses caras aí... Ó, a gente me dá um ódio que você não tem noção. Vou cabeça de focha. Não, deixa eu olhar pra esse lado aqui e ver se tem algum tipo de segurança pra lá. Ó, pra lá não tem nada, entendeu? Como eu tô vendo mesmo, só tem o iate dos caras ali. Seguinte, vamos então invadir, comandante. Os seus outros capangas já vêm já nos outros barcos. Vai só eu e você no outro. A gente vai fazer algo mais estratégico, beleza? Fechou, então? Com certeza. Vai ser dessa maneira? Com certeza, vamos lá, cabeça de focha. Dessa maneira aí... Ai, é hoje que a gente pega esse rusla. É, comandante, hoje nós vamos acabar com esse cara. Vamos ali, vamos ali. É, esse maluco vai aprender com quem que ele tá mexendo, comandante. Tá mexendo com o moleque, não. Preparado, então, comandante? Podemos ir? Pois, vamos. Vamos pegar esse rusla. A gente vai pegar esse vacilão aí. Aqui, ele tá guardado. Vamos já chegar perto ali. Tentar invadir mais por trás do barco. E você já sabe, né, comandante? A gente não pode chegar com esse barco tão perto assim, não, né? Estratégico, estratégico, ó. É, vamos ter que pular e ir nadando por baixo. Tá com o respirador aí? Pois, sempre tô pronto, cabeça de focha. Seus capangas já sabem já o que fazer certinho? Todos em posição 0102, está na posição máxima. Então, beleza, comandante. Eu acho que aqui já é o nosso caminho aqui, ó. As ondas aqui já tá tampando um pouco do barco. Aqui já é tranquilo pra gente. Colocar nas costas, ah. Põe o respirador, comandante. Vamos, beleza? Vamos colocar. Vamos colocar, vamos. Caramba, velho. E agora, comandante? E agora, 3, 2, 1... Pula, comandante. Comandante, tá conseguindo ouvir? Consiguendo. Acho que conseguindo, puto. Ok, então, a gente já tá perto do barco. Cê já sabe o que a gente vai ter que fazer, então, né? Bora invadir? Com certeza, vamos começar, guys. Só vamos já ter que vir pelo outro lado, hein, comandante. Já começar a atirar lá do outro lado, hein? Com certeza. 0102 já está na ativa. Então vamos. Vem, comandante. E agora, 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 pô? Vem, 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 vem. Comandante, vamos juntos, vamos, guys. Vem, comandante. Vem, comandante. Vem, 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 vem. Vamos, 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 vamos. Aqui pra baixo não tem nada. Vem, 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 vem. Opa, opa, opa. Aqui, ó. Já tem um aqui, já tem um aqui, já tem um aqui. Já tem um aqui. Saiu, saiu da mira, saiu da mira. Não teve como, comandante. Saiu da mira. Vamos, calmo, calmo. Vem, 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 vem. Ê, que tira é esse? Será que é seu escapan, comandante? Será que é seu escapan? Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo. Boa, boa, boa. Calma, calma. Lá no final, comandante. Lá no final, comandante. Lá no final. Vem, vindo, vem, vindo. Fica atrás, fica atrás, fica atrás. Vamos. Vem comandante Vem comandante Na cautela, na cautela Vem que eu tô invadindo Vem, toma cuidado Cuidado, cuidado Aqui ó, na minha frente Na minha frente Na minha frente Boa Vem vindo, vem vindo Boa, 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 boa Que arma é essa comandante? Meu Deus Boa, boa, aqui já foi Boa Tranquilo, vem comandante Vem vindo, vem vindo Vem comigo, vem comigo A gente só quer o Ruslan A gente só quer o Ruslan Os seus comédios Boa, boa, boa Vai passando comandante Olha, olha pro Squart Olha o Squart Tem alguém aqui comandante Aqui, 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 aqui ó Aqui já foi Aqui também Boa, boa, boa Cuidado comandante Cuidado, cuidado 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 Que isso, que isso Aqui, 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 aqui Cuidado, cuidado Aqui, aqui, aqui Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Fica na cautela comandante Aqui ó Toma Toma, aqui já foi Azarinha Vem vindo Tá vendo o Ruslan, comandante Tá vendo o Ruslan Não, tá chovendo Vai indo, vai indo Ruslan Toma Aqui, 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 aqui Opa, opa Ih, é seu capang, comandante Seu capang Vamos, 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 vamos Vamos subindo Vem, 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 vem Tem gente aqui, tem gente aqui Tem gente aqui ó Da mãe, vem, 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 vem A gente só quer o Ruslan Sou comédia do caramba Boa, boa, boa Boa, comandante Vem agindo Vem, 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 vem Comandante Aqui ó Caramba, caramba Boa, 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 boa Vem, 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 vem Cadê você Ruslan Seu Aparece Aparece Seu comédia Aparece Seu medrozinho Caramba, velho Vai, vai, vai Eita, pega Nossa senhora Boa Tranquilo Vem comandante Vai passando Vai passando comandante Eu cubro Eu cubro Ali, ali tem gente ali ó Ali já foi Aí, aí Acerta Vai, manda o 02 na frente Manda o 02 na frente Vai 02, vai 02 Na esquerda Boa, 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 boa Tranquilo Aqui já foi Aqui já foi Vai, vai passando Vai passando comandante Vai passando Aqui, aqui Escondidinho atrás da porta Moleque, tá achando o que rapá Bora, 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 bora Comandante Achou alguma coisa Achou alguma coisa ainda Não tá achando nada Vem, vem, vem Vem, vem Vem comandante Vem comandante Opa, aqui, aqui Aqui, aqui Eles tão achando que não é Tô indo por cima Vem, vem, vem Vem Tá indo por cima Tá achando Correu, correu comandante Correu comandante Correu aqui Aqui, aqui Eita, que susto comandante Isso é o capanga Vem, vem, sobe Boa, 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 boa 0-2, fique tranquilo, hein Tranquilo Vem, 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 vem Nada aqui ainda, comandante Nada aqui ainda, comandante Cadê você, Ruslan? Cadê você, Ruslan? Que isso, pô? Cadê você, Ruslan? Sou comédia Vem, vem, vem Que isso? Que... Então, então... Tá achando o que, vacilão? Boa, 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 já foi, já foi Aí, tamo chegando perto, tamo chegando perto Vamos ver se... Lá no fim, lá no fim Eu acho que ele tá ali, ó Eu acho que ele tá ali Vai, 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 comandante Vai, comandante Boa, 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 boa Lá no fim Calma, comandante Não precisa gritar, não, comandante Calma, pô Vai, 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 vai Comandante Vem por aqui, vem por aqui Desce o acabangue por aí Vem por aqui Eu acho que já sei onde ele tá Vem, comandante Vem comigo, vem comigo Vamos, vamos, vamos Comandante, comandante Tá ouvindo os tiros, tá ouvindo os tiros Deixa eu ver, deixa eu ver Devagarinho, devagarinho, comandante Devagarinho, eles tão atirando ali pra baixo Vem, 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 vem Aí, aí, vocês dois Vocês dois Levanta a mão Levanta a mão Juju Mafiosa Fala, 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 fala Fala E aí, let's go!